Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Aqui é a Nisse e hoje eu quero mostrar essa beleza aqui pra vocês, ó. Ela estava sufocada no meio desse canteiro aqui, era cheio de gerânio, né? Eu queria modificar ele um pouco e ela tinha aberto flores dois, três anos atrás. Daí ela estava sufocada no meio do gerânio, ó, a batata dela. Acho que é um tipo de amarilhos, não sei, ou um lírio. Deu três flores, olha só que coisa linda. Muito bonito, né? Aqui o meu pé de roseira, que as formigas tinham pegado ela, agora tá brotando de novo. Essa aqui também. E aqui nessa floreira elas estão pegando, ó. A minha gasanha amarela, uma flor gigante, linda, linda, linda. Olha o que elas fizeram. Cortaram todas, todos os botões. É aquela formiga grande cortadeira. Uma pena, né? A gente cuida tanto. Mas a natureza é assim mesmo. Aqui também elas pegaram, ó, agora que tá querendo brotar. Aqui tem uma rosa linda. Lá na frente ainda tá bem florida. Aqui abriu todas as petônias, ó, branco e vermelho. Nessa floreira abriu mais uma cor diferente, ó, vilás com branco. E uma roxa com branco. Aqui tem a branca, que tá bem carregada também. E aquela cor de rosa. E aqui aquela bacia, ó, que eu fiz junto com vocês, o replante dos cactos grandes. E aqueles pequenos eu resolvi colocar no meio, ó, intercalar. Nem coloquei pedrisco branco, deixei assim. Aqui é uma calandiva. Agora é só pra mostrar aquela beleza lá pra vocês. E o que as formigas andam fazendo também aqui em casa. Gostou, deixa o seu joinha e deixa o seu comentário. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.